Imagina comigo se as suas mãos pudessem curar as pessoas, seja de qualquer doença que você possa imaginar. Parece ser incrível, não é mesmo? Eu também sempre imaginei isso quando criança, confesso que eu já tive sonhos muito parecidos com isso, só que aqui nesse livro do F. Paul Wilson a gente vai ver que todo esse dom que parece ser maravilhoso pode ser uma maldição. Então antes de falar pra vocês o que eu achei desse livro Oitentista, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que também gostam de tirar aquele livrinho cheio de poeira da estante pra dar uma segunda chance. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a uma crítica literária de um livro que não é lançamento, é um livro lá de 1986. Quem tá acompanhando eu aqui no canal sabe que eu adoro terror desse período, que eu chamo de terror oitentista, porque ele tem um quesinho a mais e esse livro não foge dessa questão. Antes de falar sobre a história, eu tenho que dizer que esse livro faz parte do Ciclo das Trevas, que são seis livros, cinco que vieram pro Brasil, mas que você pode ler ele tranquilamente. Inclusive ele é o terceiro, mas ele não tem nenhum vínculo com os outros dois. Aqui a gente vai conhecer um médico muito altruísta chamado Alan Bulmer. Esse médico trabalha com a pediatria, mas também atende diversos outros casos e ele é conhecido como médico muito carinhoso, que vai na casa dos seus pacientes e faz um tratamento mais humanitário. Eis que num dia qualquer ele acaba percebendo um velho bêbado moribundo que chama o seu nome, tenta falar com ele a todo custo e ele acaba fugindo meio que no susto. Já no dia seguinte esse mesmo senhor está lá no hospital que ele trabalha e insiste diversas vezes pra falar com ele. Eis que ele decide então ir lá ver o que esse cara quer, que ele nunca viu. E quando esse cara toca nele, ele sente uma onda elétrica passar a ponto que ele desmaia. Depois que isso acontece, ele acaba tendo um dom duas horas durante o dia, que é o dom da cura. Essas horas aparecem em dois momentos diferentes do tempo, então uma é de manhã, outra é da tarde, só pra vocês entenderem. E quando ele está com esse dom, de fato, ele cura o que você puder imaginar. Parece ser um dom incrível. No início o Dr. Alan fica muito feliz, afinal ele consegue curar pessoas que outrora eram pessoas incuráveis, pessoas que tinham perdido as suas esperanças. Só que conforme a história vai avançando, ele cai na mídia e é aí que começa a ter toda a derrocada da sua vida, a ponto que ele perde tudo. Perde sua esposa, perde sua casa, sua reputação, seu trabalho. Então ele fica na completa desgraça. Ele consegue encontrar alguns amigos pelo caminho, mas além dos seus amigos, ele conhece outra pessoa que é um senador. E esse senador tem objetivos bem obscuros pra ter Alan ao seu lado. Então aqui a gente vai ter um livro que em 80% da história não é sobre terror, é sobre essa ideia da cura. Não é nem um pouco chato esses 80%, não se enganem, é muito bom. E lá no restante do livro, no seu finalzinho, que começa a ter um tom mais voltado pro terror e pro sobrenatural de fato e começa a dar uma engrenada boa. Se você gosta de livros dos anos 80, você sabe do que eu falo quando digo que são livros de qualidade. Aqui a gente tem uma história que é muito bem escrita. O personagem do Alan foi muito bem construído, não só ele como diversos outros personagens que estão ao redor dele. Ele é um cara muito interessante, muito querido, e eu me preocupei com ele o tempo inteiro, inclusive com as desgraças que estavam acontecendo na vida dele. Eu fiquei pensando, meu, coitado, ele é tão inocente, porque o que está acontecendo? E eu me senti na pele dele a todo momento, porque ele só queria fazer o bem, e ele acabava se metendo em cada situação que chega a dar dó. E o dom dele da cura é muito interessante, tem uma explicação muito plausível pra ele acontecer, não é nada jogado, assim como se fosse uma informação aleatória, aqui tudo é muito lógico. E esse livro foi escrito pelo F.O. Wilson, que na época trabalhava na área médica. Então todos os jargões técnicos, toda a questão da vivência do hospital, foi muito bem escrita, e isso deu ao livro a verossimilhança que é necessária pra uma história continuar. O final é muito legal, não decepciona nem um pouco, e a minha dica é passem no Cebos, deem uma olhadinha nesse autor, F.O. Wilson, é incrível, os outros dois livros que eu li dele são maravilhosos, outras é crítica também pra vocês em algum momento, e esses livros aqui que são esquecidos, são bem baratinhos em Cebo, e vocês não sabem da magia que tem dentro dessas páginas. Então finalizo mais uma vez agradecendo cada segundo de vocês por aqui, e dizendo pra vocês não esquecerem esses livros na estante, e sempre irem em Cebos, que a gente economiza muito, e acaba encontrando preciosidades como essa aqui.